Rapaziada, caminho de Salvador na Bahia com o Farido. E aí, Farido? Estamos juntos aí, pessoal. Vamos lá, vamos para rumo ao Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil com o Grêmio e o Gil Grêmio e o Stibia. Vamos lá, então. Vamos começar com a comparação dos ídolos com Luizito Soares. Ídolos do Grêmio e do futebol mundial. Vamos começar por Paulo Nunes ou Soares? Paulo Nunes é meu querido amigo, Luizito Soares. Vamos ver... Jardel ou Soares? Não, não é nem para comparar. Luizito e o Gênio Soares, apesar do Carrasco, Jardel, tem sido um baita central. Muito bem. Luan ou o Gênio Soares? Quem? Luan. Luanel. Soares, Gênio, Soares? Sua atenção, por favor. Apresentaremos agora as informações de segurança para a esperança. Vamos aumentar a régua. Observe atentamente os letreiros e avisos luminosos. Levandóvis ou Soares? Soares vai passar em novo, Soares já. Vamos pensar em Alan ou Soares. Caso algum pertence a que presa entre os acertos, deixe de tirá-lo ou ver o assento, a gente para que possamos ajudá-lo. Batista, segura. Batista. 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 Sem muro. Agora, Cristiano Ronaldo ou Soares? 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 A minha idade é essa edição de número 1. Amanhã a gente volta com mais comparações. Beijo.